Compromisso Precioso Queria falar sobre a situação do seu filho É bom poder vir até aqui para se ajoelhar sozinho Mas às vezes Precisamos de alguém Para se ajoelhar ao nosso lado Posso? Por favor Sou Alexander John Brighton É meu filho, Kyle O apêndice supurou Estou com medo de perdê-lo Por favor O senhor nos disse que se houvesse algo que quiséssemos Para procurar o senhor Bom, estamos procurando agora Este é John, senhor Cojo coração Está pesado e bastante onerado Ele tem um filho, Kyle A quem ama demais E Kyle Está doente Kyle está gravemente doente Então Então Lhe pedimos, senhor Para salvar Kyle E sabemos que pode fazer isso Através do sangue que derramou por nós Cure-o agora E cure-o agora É o que lhe pedimos em nome de seu filho Jesus Amém Bom Nós o entregamos a ele, como nos disse, para fazer O resto É com ele Obrigado Muito obrigado, Alexander É É o Capelão aqui? Não Não Mas eu Já vim aqui Várias vezes Muitas vezes Mas Eu Não virei mais Aqui A partir de agora E por que veio orar aqui? Minha esposa Minha Marjorie Ela tinha câncer E faleceu hoje de manhã Eu sinto muito John Você é um homem de sorte Marjorie e eu Nós queríamos filhos, mas Não tivemos Você tem uma família Ame sua família, John Ame o máximo que puder E Quanto a Kyle Confie nele Kyle irá ficar bom Versão Brasileira Dupla Mix, Rio Oito anos depois Não tem mais Não tem mais Não tem mais Que ele não Mesmo Não tem mais Que o cara Não tem mais Onde está a máquina? A CIDADE NO BRASIL Ele come, mas agora temos cinquenta Kairos num só lugar. O que me lembra o filme é a coisa que devorou Pittsburgh. Então a conta está lá parada, que nem uma ameixa madura prontinha para ser colhida da área. Sabe o que seu velho pai diz? Acho que é melhor parar e pensar um pouco. Você vai se formar em administração, não vai? Parabéns, Kairos. Você não pode esquecer de se não. Cada vez que Kairos conversa com meu irmão, leva uma hora para desprogramá-lo. Chamo de desintoxicação do tio Phil. Mas escuta aqui, Kairos e eu queremos lhe dar uma coisa que seja verdadeira. Um presente de despedida. Ah, que é isso, Kairos. Encare como um investimento em seu futuro. Lembre-se, se quiser alguma coisa na vida, tem que perseguir. Anda, Kairos, puxa com mais força. Ah, eu acho que você é muito bom. Você é ótimo. Eu gosto de você. Você viu o que o Phil fez com o Kairos? Você e o Phil são iguais ao seu pai, certo? Não diga isso. Phil é igual ao papai, eu não. Ei, sou eu. Lembra aquela que está ao seu lado? Por que ele não consegue se comprometer com uma mulher e se acalmar? Está com uma mulher diferente cada vez que o encontramos. John, o fio não é responsabilidade sua. Deixe que Deus cuide dele. Espere. Tudo bem? Estou cansada. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. É verdade. É verdade. É verdade? É verdade. Você é um bebezinho. Eu vou voltar. Quer que vá com você? Não, não. Não precisa. Você precisa do exercício. Você sabe o melhor. Você sabe o que dizem sobre homens de meia idade? O que dizem? As pernas sentem primeiro. Muito obrigado. Vai bem sozinha? Estou bem. Acho que vou me deitar um pouco. Estou bem. Tudo bem. A gente se vê. Kyle. Esqueceu Johnny. Mãe, eu não preciso do Johnny. Você sempre o levou. Eu sei, mas guarda ele aqui. Eu virei para casa muitos finais de semana. Aliás, eu vou trazer muita roupa suja. Então as coisas não vão mudar tanto. Amo você, querido. Também te amo, mãe. Não se preocupe, tá legal? Sabe o que me preocupa? E o que, pai? Está se deixando influenciar pela tal faculdade de administração do tio Phil. Lembre-se que viver de acordo com os princípios de Deus não está exatamente na lista de prioridades dele. Apesar de ser meu sócio dos negócios e meu irmão, nem sempre temos a mesma visão das coisas. Pai, não se preocupe. Eu não sou tão bobo quanto pareço. Pai, eu vejo o que acontece. Não se preocupe. Eu amo você, meu filho. Tenho orgulho de você. Eu também te amo, pai. Tchauzinho, Magrela. Tenho quase 16. Não pode me chamar assim. Tudo bem. Mas tente não ser reprovada na escola esse ano. Tudo bem. Mas quantas bolsas acadêmicas o Sr. QI conseguiu, hein? Me faça alguma coisa mais. Mas eles estão no seu lugar. Eu não me saio. Não vou. Não, não tem um problema. Não tem como se tornarmos a sua vida de hoje ou não. Não tem como se tornar a sua vida de hoje. Mas ele ainda não está no seu lugar. Mas o senhor limpeva-te. Pois não, eu sou a sua própria. Não tem como se tornar um plano de compression. Não, se é só apertá-los um pouquinho. Anda, Johnny, usa o seu charme. Mais devagar. Não use um taco tão grande. Do que está falando? Falo que não precisa forçar tanto cada negócio, Phil. Quero que haja com mais suavidade, Neste. Está bem? Só para variar. É a maneira de se negociar. É a maneira de você negociar. Não é a minha maneira, não é igual à conta Callahan. O que tem a conta Callahan? Prometeu um mudo para eles, depois não pôde cumprir. Nenhuma firma poderia. Você os enganou, Phil. Na verdade, mentiu. Lá vem a repressão moral de novo. Eu menti, sim. E todo mundo faz isso. Se nossa palavra não vale nada, não podemos esperar que a palavra deles valha. Então nenhuma das partes se compromete com o negócio que está sendo feito. Não vamos abordar essa conta dessa forma. Está bom. Não sabe bater antes? Que roupa é esta? Uma roupa para escola. E se não está... Pois pode levar de volta para o lugar de onde veio. Não vai sair desta casa vestida dessa maneira. Por que não? Todas as meninas se vestem assim. Pois você não vai sair vestida assim. O que quer que eu use? Saia da peste. Faça o que eu estou mandando o teatro. Chega! Chega! Eu não sou o seu saco de bancário para ficar descontando tudo em cima de mim. Eu não sou o seu saco de bancário para ficar descontando tudo em cima de mim. Pare! 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 Oi, querida. Oi, querido. Como foi o seu dia? Bom, estamos aguardando notícias a qualquer momento sobre aquela conta do Atlantic Petrolio. Correspondência? Não sei. Talvez Terry tenha trazido. O quê? Correspondência. Alô? Como podia ter pego? Acabei de chegar... Está brincando? Que beleza! Pegamos a conta! Que ótimo! Encontrei a correspondência, perto da margarina. Bem onde deveria estar. Como foi parar aí? Espere um pouco, Phil. Não, olhe para mim. Eu não coloquei na geladeira, John. Ellen, não fui eu. Foi você. A não ser que o carteiro tenha resolvido deixar lá. Ela está enlouquecendo a gente. Ellen colocou a correspondência na geladeira. É, isso mesmo. Vai ver tentando congelar os meus bens. O pouco que tenho. Ah, mas isso é ótimo. Nossa próxima oradora recebeu o prêmio Harrison de professor de primeiro grau do ano nesta primavera. E soube que vai se candidatar à direção da escola no que vem. Quero que registrem agora que me proponha fazer uma campanha pessoal a favor de qualquer um que concorrer contra ela. Porque simplesmente não podemos perdê-la como professora. Por favor, vamos aplaudir Ellen Brighton. E depois de seis meses de trabalho árduo de todos nós... Bom, nem todos. Eu acho que finalmente atingimos um novo platô junto à Atlantic Petróleo. Desta vez encontramos petróleo. Agora, se abrirem a sua apresentação aqui na página 1... Se todo professor tivesse alguém que lhe desse tanto apoio quanto vale lhe dar esta profissão seria muito mais fácil. Eu... Eu... Eu gostaria de... Eu gostaria de... Eu... Eu gostaria de... Eu gostaria de lhes falar hoje. Eu gostaria de humildo... Eu me quero... Eu gostaria de filmar, querido, querido? Eu gostaria de... Eu gostaria de... Eu te... prevail... Eu gostaria de... De as pessoas mais difíceis... Eu gostaria de... Eu gostaria... é meu filho. Tchau, Tchau! Legenda Adriana Zanotto Bem, não é câncer. Disso temos certeza. Não há indícios de tumor cerebral que possa ter causado seu desmaio. Ah, graças a Deus. Mas as notícias não são muito boas. Todos os exames apontam numa direção. Ellen, acreditamos que esteja sofrendo de uma forma de demência. Pode ser o mal de Alzheimer. O quê? Mas... Mas isso é ridículo. O Alzheimer é a doença de uma pessoa mais velha. Tem razão. Na grande maioria dos casos, ela tinge pessoas acima de 65 anos. Uma minoria pode vir a sofrer do mal bem mais jovem. Seus exames indicam uma probabilidade de 90% de que tenha doença. Mas e os outros 10%? Não devemos procurar uma segunda opinião? É claro, queremos que façam isso. Nós podemos lutar. Quem sabe estão errados? Não estão errados. Vamos pedir a todos na igreja para orar. Vamos enfrentar juntos. Juntos? Do que está falando? Em breve, você vai estar enfrentando tudo isso sozinho. E eu vou me tornar mais isolada, mais solitária. Não vamos deixar acontecer. Os meninos e eu... Você não vai contar para as crianças, não. Eu não quero que o Kyle e a Terry saibam. Por quê? Só quero... Quero que minha vida seja normal o mais tempo possível. A Terry nem me ouve mais agora. Se achar que estou demente, perderei o respeito. Por favor, me prometa. Não conte a eles. Onde estiveram? Passei várias mensagens para você. Vamos a uma consulta médica. De novo? Para quem? Vocês estão bem? A consulta foi para mim. Estou bem. Só exames. Está tudo bem. Lamento ter roubado o John de você. Onde vocês estavam? Oi, tio Phil. Oi, Terry. Fique para jantar. Não, obrigado. Só quero conversar com o John um pouco. O que houve? O que houve? O maior negócio de nossas vidas. Acorda! Precisava falar com você hoje. Inventaram os bips para isso, sabia? Lembra que a gente usa no cinto? Há coisas mais importantes na vida do que esse negócio. Por exemplo... Eu precisava acompanhar a Ellen. Com quem esteve hoje? Com quem? Com clientes. Eu sinto muito. Farei com que não aconteça mais. Fica para o jantar? Não, não posso. Eu tenho um encontro. Vou contar a Bárbara hoje. É bom. Fico contente que precise contar a alguém. Também precisa. Também precisa. Como ele deixa que essas coisas aconteçam? Eu não sei, John. Eu só sei o quanto sinto a falta dela. Até hoje, é minha margem. Depois de tantos anos. Eu passei muito tempo sozinho orando neste bosque, John. Eu nem sei se sei orar mais. Eu também não sabia. Eu agonizei, lutei e combati. Mas a única coisa que descobri... Que não poderia eu fazer... Seria me apegar mais a ela. Eu tinha que deixá-la ir. Em minha mente... Eu construí um altar. Bem aqui. E sobre ele... Eu coloquei quem amava mais do que tudo neste mundo. Eu a entreguei a ele. Tudo bem se lutamos com Deus sobre certas coisas. Mas... Lembre-se. Podemos confiar na mão dele. Mesmo que não entendamos os seus planos. Quando tudo estiver terminado. Temos que confiar nele. Mesmo que... Nossas perguntas não tenham sido respondidas. Mas precisamos do resultado daquela pesquisa do terreno. Sabe alguma coisa a respeito, John? John. Desculpe, o que disse? Alex, eu vou escolher executivos distraídos por 300. Ele ultimamente parece se preocupar... Quem é John Brighton? Isso mesmo. A Brighton Associados agora está em apuros. Tudo bem, chega. Adiante. William pegou o cantil e tomou um longo gole. A água era boa e desceu por sua garganta ressecada. Professora, ele falou ressecada. O quê? Devia ter sido ressequida. Ah, é sim. Ressequida, Jim. Por favor, continue. É Justin. Claro, claro. Desculpe. Por sua garganta ressequida. Então, ele passou o cantil a seus amigos e todos beberam até que ficou vazio. Quer que eu continue, professora? Ah, não, não, muito bom. Obrigada. Quem gostaria de continuar? Eu não sou mais professora. Me demiti hoje. Valery foi maravilhosa. Ela disse... Disse que arranjaria uma substituta pelo tempo que precisasse. E que... Quando estivesse bem, poderia voltar. Calma. Calma. Que horas? Calma. 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 Me disse que... Eu vou largar a universidade. Vai precisar de ajuda. Não, Kai, eu não quero que faça isso. Mas eu quero ficar aqui. A senhora sempre esteve ao nosso lado e agora é a nossa vez. Eu vou ficar bem. O que quer é que... os dois sigam com suas vidas. Cresçam, amem a Deus. Meu coração se partiria se não fosse assim. Querem partir o coração de sua mãe? O que vai acontecer com você? Ninguém sabe ao certo... o que irá acontecer, mas eu... eu provavelmente... eu vou perder a memória. Talvez devagar. Talvez depressa. Eu posso não... Posso não reconhecer... nenhum de vocês. Mas... se o dia chegar... eu quero que se lembrem... que a verdadeira Ellen... ainda está lá... amando vocês mais do que nunca. Cada um de nós... está nas mãos de Deus. Eu acho que ele quer... que vivamos cada dia... cada minuto... da melhor maneira que pudermos. Então vamos começar agora? de Deus. não, não. Não, não é? Olhe. Ai, ai. Não, não, não. Não, não. Eu tive momentos tão felizes com você. Eu só queria poder fazer o tempo parar. Ficar assim para sempre. Amo você, meu amor. Eu acho melhor ir ver o Caio. Eu acho que ele está chorando. Querida? Mas... Vem, meu Deus! Vem. 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 Vem, meu Deus! Oh, Deus, por que isso está acontecendo? Oi, mãe. Estou indo para a escola. Tudo bem, Grace. Sou... sua filha, Terry. Sou essa aqui. É, Terry. E esse é o Caio. Caio? É. Eu preciso ir. Nos vemos mais tarde. Que vai ficar, Terry? Que vai ficar para a escola? Que vai ficar para a escola? Eu quero estar em casa. Você está aqui? Muito bem, Sra. Brighton. Quer se levantar e se vestir? Tchau. Não! 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 Tudo bem? Não! 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 Está tudo bem. Ele volta daqui a pouco. Talvez seja melhor eu ficar. Não, senhor. Pode ir, Sra. Brighton. É importante que tenha um tempo para si mesmo. Tudo bem. Por favor, vá. Ele vai voltar daqui a pouco. Se você gostou, vai. Tudo bem? Se você gostou, não. Apenas a oportunidade de morrer. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Parece que estou tendo um. Não, não é isso. Eu vejo correr por aqui, mas só de vez em quando. Ah, então me notou, não é? É, eu notei. É difícil correr todo dia. É, eu ouvi... Ouvi o quê? Nada, nada. Deixa para lá. O quê? A primeira coisa que envelhece são as pernas. A próxima é o senso de humor. Julia Sinclair. John Bridle. Muito prazer. Muito obrigado, muito obrigado. É alguém em casa? É um bom dia. É um bom dia. É um bom dia. É um bom dia. Me lhe aceitar. É um bom dia. É o momento certo para rock a bunda de mim. Brancas, escuras, ventiçadas. Oi, Magrela. Como é que você está? Estou caindo de felicidade. E a mamãe? Em uma escala de 1 a 10 está... menos 4. E como está o papai? Se refere ao cara que vem por aqui de vez em quando? Não sei, não o vejo. Isso aqui não é mais uma família, é um asilo de loucos. E eu moro aqui. Que sorte. Ele está fazendo o melhor que pode. Eu o vi esta semana durante uns 10 minutos. E na semana passada, uns 15. Mamãe acha que sou a prima dela, Grace. Eu não tenho mais pais. Parece até que sou pensionista. E é Natal, Caio. Você viu algum enfeite? Viu algum biscoitinho? Papai nem tirou um dia para sair e comprar presentes. Não vai haver Natal este ano. Talvez seja melhor assim. Por que fingir? O que é? O que é? O que é? O que está querendo fazer? Vem comigo. Me deixa em paz. Não enche. Você vem. Temos que trabalhar. Você está maluco? Você faz parte dessa família. Eu estou sabendo. Quando você vai desistir, você também está. Não tem que ficar mais exigendo. O que é que está querendo? Oi, mãe. Como está? Ellen, é o Caio. Olá. Oi, mãe. A senhora está bem. Quanto chegou? Há uns dez minutos. Tudo pronto, Magrela? Pronto, sim. Quem está vendo aqui? O senhor vai ver. Pronto, manda ver. Não acreditava. Agora, na minha vez. Obrigado. Aos dois. Deus abençoe a todos nós. Mamãe, quero um chocolate quente. Não vai queimar o fuzível, não? Quantos apelos estão usando? Pai, não te queda a cabeça. Tudo bem, se você diz. Só tenho um problema. A Terry quer fazer a ceia de Natal. Ah, não. Ah, sim. Deus nos ajude. Precisamos. Ah, os vidros. É como tentar levantar as janelas com o aquecedor a uns 30 graus. Você colocou aquele lenço. Olha, na Flórida, quando chove, a gente abaixa os vidros. Pessoal, a Terry fez toda essa comida. Então, eu acredito que nós temos que agradecê-la. Obrigada. Pois bem, senhoras e senhores, o toque da mão de Terry está servido. Que beleza. Que obra de arte. É muito bom quando alguém dá uma mãozinha na cozinha. Então, que tal agradecermos? É, eu gostaria de dizer uma coisa antes, se me permitem. Claro, à vontade. Bom, eu... Ontem, a noite, eu pedi a mão de Cindy em casamento. E ela concordou. Ah, que legal. Eu vou ter uma irmã. Obrigada. Bênção para vocês dois. Obrigado, Alexander. Obrigada. Eu não sabia que as coisas tinham ficado tão certas. Eu sei, pai, mas... O senhor andou tão ocupado que não tive tempo de contar. Ah, seja bem-vindo. Ora. Parabéns. Obrigada. E quando é o casamento? Bom, ele... Será o mais breve possível. Seja bem-vinda, Flórida. Seja bem-vinda. É algo para se pensar. Ah, não se entusiasme. Nós temos muito o que agradecer este ano. Está absolutamente certo. Vamos orar. Ah. Pai, nesse dia de Natal, queremos agradecer por todas essas graças de alegria, por nossos filhos, Kyle e Terry. também, por algum tempo. Por que não? Por que não se sentar a ela? Às vezes, o apelicioso. Está bem. Gente, deixa-me olhar e o que está desse tipo de alegria milha. E que você está com o pipa? Vamos lá. Não, não. Me avisaram para não casar com ele, mas eu fui teimosa. Eu sabia. Pensei que sabia. Eu sinto muito, Julia. Obrigada por me ouvir. Não me interrompe, como a minha cacatua. Quando as pernas se vão, é só sentar e ouvir. Não me interrompe, como a minha cacatua. Não me interrompe, como a minha cacatua. Você está estragando tudo. É o meu batom preferido. Por que você fez isso? Olha só o que ela fez, está estragando toda a minha maquiagem, calma, calma, deixa, eu vou cuidar disso A senhora Brighton, não gostou do seu café? Precisa comer Está procurando o seu marido, não é? Não gosta quando ele sai Mas tudo vai ficar bem Ele vai fazer uma viagem de negócios, mas ele volta amanhã à noite Amanhã à noite, é bonita, não é? Gosta? Eu volto já, vou ali cuidar das roupas Lá, 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 lá... A maior professora do mundo Professora Professora Ah... Ah... Tchau 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 Senhora Brighton! Senhora Brighton! Senhora Brighton! Senhora Brighton! Ai meu Deus! O que é que a minha estava criada? O que é que a sua cidade é que não não era porque a cidade é que. O que é que a cidade é que a cidade é que não era? A sua cidade e a cidade é que a cidade estava levando para a cidade. A cidade de Nova Zelândia, Deve muito. Pois é, não é? Esta reunião tem sido constantemente adiada. Acho bom mesmo ter perguntado, porque há uma coisa... Qual o atraso no cronograma? Precisam entender que o Corredor Sudoeste jamais foi explorado anteriormente. Portanto... Exatamente. O Corredor Sudoeste é uma região cavernosa, muito perigosa do oceano. Sr. Brighton, é para o senhor. É emergência de família. Você e a Stephanie continuem a reunião sem mim. John, não é possível. Eles querem saber de você. Eu não tenho escolha. Você tem escolha, sim. Ah, então me diga qual é. A polícia não está procurando por ela? Ah, imagino que esteja. Então, eles assumem o caso. O que é que você pode fazer? Olha, se ficarmos duas horas lá dentro, nós os pegamos. Você vai chegar lá em duas horas? Não vai. Eu tenho que ir para casa. Eu não tenho outra escolha. Eu tenho que ir para casa. Eu não tenho outra escolha. Eu tenho que ir para casa. Eu não tenho outra escolha. Não tem um problema. O mais eu gosto é que você não poderia ir para a espécie. Não. Entende que estão sendo uma escolha. Por quê? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. É verdade. Eu vou tentar sair por ela. Não. A outra vez eu vou... Rolando. É verdade. É isso mesmo. Psss, professora. O que deseja? Posso ajudá-la, senhora? Sentem-se todos. Sentem-se, sentem-se. Sentem-se. Por favor, Johnny, vá chamar a senhora de... Vem comigo, Ellen. Não! Não! Por favor, senhora. Sentem-se. Sentem-se. Sente-se. 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 Ellen, sou eu, Valen. Sente-se. 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 Ellen, não vem até a minha sala. Podemos nos sentar? Vem comigo, Ellen. Não! 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 Ai, meu Deus! Ensina-se. 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 Senhora, deixa-me ajudar, por favor. Ei, não! 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 Silêncio, por favor. Oh, Sr. Brighton, eu sinto muito. Eu fui até a lavanderia só por um minuto e ela saiu. Tudo bem, Maria. Eu quero que você esteja bem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, não. Ai, não, ai, não... Ai, não. Eu quero que você esteja bem. Eu não aguento mais isso. Eu sinto muito, Derry, mas estamos tentando. Todos os dias eu acho que o caos não pode piorar, mas piora. As pessoas me dizem que não há nada mais que eu possa fazer por minha esposa. Que ela não sabe mais quem eu sou, que eu devia interná-la num asilo. Mas, às vezes, ela me reconhece. Eu vejo isso no olhar dela. Desculpe estar dizendo tudo isso a você. Mas ter com quem falar significa muito para mim. Não, tudo bem. Eu gosto de te ouvir. Esses momentos que passamos juntos... É... é o ponto alto do meu dia. Muito obrigada pela sua amizade. Você não retorna às ligações, cancela reuniões na última hora, não está disponível para ser consultado. Todas as vezes que acontecem, você se desculpa, mas nada se modifica. Você não vive pregando que o arrependimento é uma espécie de mudança de conduta? Eu vou mudar, a companhia vai mudar, vamos reagir. Reagir? Ontem, Robin e Doug se demitiram. Hoje de manhã foram três vendedores. Você chama isso de reação? Por favor, posso ajudá-la? John Brighton. Dizem por aí, John, que os clientes estão nervosos e os tubarões estão rondando. Eu vou fazer umas ligações. Não é o bastante. Eu preciso de você aqui todos os dias. Preciso de você no seu posto. Como é que eu vou fazer isso com Ellen do jeito que está? Coloque-a num asilo para pessoas iguais a ela. John, você é jovem, tem que continuar a viver. Ela não é uma pessoa qualquer, ela é minha esposa. E eu a amo. John, Ellen está morrendo. Não há nada que você possa fazer. Por favor, saia daqui. Pois não? Oi. Oi, John. Julia. Será que eu interrompi? Ah, desculpem. Phil, esta é Julia Sinclair, meu irmão Phil. Muito prazer. Muito prazer. Eu estava passando e vim saber se quero almoçar. Claro. E você é da... Eu... Julia é apenas uma amiga. Ah, só amiga. É bom. Tenha um bom almoço. Muito prazer. O prazer foi meu. Eu não posso culpá-lo, Tim. Se não fosse alguém da família, eu teria sido despedido há muito tempo. Meu senhor, o que pretende fazer? Eu não sei. Tudo o que fez foi por Ellen e nosso futuro. Seu futuro não acabou. Ellen ia querer que desistisse da sua vida por ela. Ela o ama. Eu sei o que uma mulher deseja para o homem que ama. Ela quer que prossiga e que tenha ainda mais sucesso. Por você. Por Kyle e Terry. Você é um homem tão altruísta. Pensa em todo mundo, menos em si mesmo. Eu acho que você é um homem tão altruísta. Maldione, eu estou pensando em você. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui com você. Eu e a Cindy temos orado por isso há muito tempo. Marquemos a data do casamento. Uma semana depois da formatura. Que ótimo! Meus parabéns. Fico feliz por você, filho. Só queria que as coisas tivessem sido diferentes, tivéssemos conversado. Queria ter estado ao seu lado, ter certeza de que está preparado. Não se preocupe, pai. Cinty e eu aprendemos mais sobre o casamento, observando você e a mamãe do que poderia ter nos dito. Vamos jogar mais um set. O que going é para o desconforto? Não vai ficando snea nunca. Cada vez que chega você vai ouvir o casamento, vai conseguir algo que você pode ter. Não vai ficando muito. O nome dela é Julia Sinclair. Ela se tornou uma grande amiga, impressionante. Houve incessantemente meus lamentos. Eu me sinto tão só, Alexander. Eu tento lembrar como era quando Ellen colocava seus braços ao redor de mim e me beijava. Mas a memória está se apagando. Todas as manhãs eu encontro Julia e me sinto vivo. Temo estar me apaixonando por ela. Eu amo Ellen. Mas eu... Às vezes não aguento pensar em... segurar a mão dela e... me sentir tão completamente só. A solidão pode ser uma coisa terrível. Eu sei, sou especialista. Houve uma época em que eu achei que tinha um problema de solidão. Como está se sentindo agora. Conheço os sinais. Mas, John... você não tem um problema de solidão. Eu acho que a questão para você... é de confiança. Está livre amanhã à noite? Eu acho que sim. Por quê? Confie em mim neste assunto. Está bem. Eu me lembro daquela noite em Temple Terrace. Deus falava ao meu coração. Eu sabia disso. E eu me lembro de me ajoelhar no 18º buraco do campo de golfe. E dizer... Oh, Deus, eu cedo. Eu jamais quis ser um pregador. Eu jamais quis ser nada na igreja. Eu não gostava da igreja. Mas eu serei o que quiser que eu seja. E eu farei o que quiser que eu faça. E tal apelo jamais se foi. E Deus disse... Eu quero que continue. Enquanto lhe der força para isso. A voz era tão clara... Que eu não poderia ter entendido mal tal chamado. E todo cristão é chamado para o ministério. Sabiam disso? A palavra ministro significa servo. Serviço. Com um apelo de fazer algo pelas outras pessoas... São pessoas que são menos afortunadas do que nós. Jesus, ele próprio, assumiu a forma de um servo. A Bíblia conta. Ele disse... Eu não vim para ser servido. Porém, para servir. Em Marcos 10. É difícil fazer a vontade de Deus. Temos os mais altos padrões de vida desse mundo. O maior padrão que o mundo já conheceu. E mesmo assim, como nação... Corremos o perigo de deixar Deus fora de nossas vidas. Ah, por favor, Deus, me perdoe. Perdoe-me por ter tentado fazer tudo sozinho. Eu preciso do Senhor. Agora mais do que nunca. O demônio tem sempre um barco pronto... Quando um homem quer navegar para longe de Deus. E Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por você. Por esse motivo, ele estava lá. John? Você está bem? Estou. Eu preciso ir para casa, Alexander. Há umas coisas que eu preciso fazer. Claro. Então, vamos. É uh... É uh... Querido. Querida, eu sei que já faz muito tempo, mas eu tenho algo a lhe dizer. Algo para fazer você recordar, porque... Bom, acontece que eu me lembrei disso esta noite. Vejamos, já faz muito tempo. Eu, John, aceito você, Helen. Para ser minha esposa. Para tê-la e conservá-la. Para honrá-la e protegê-la. Estar ao seu lado na alegria e na tristeza. Na doença e na saúde. Para amá-la e cuidar sempre. Eu lhe prometo isso, de coração. Com minha alma. Enquanto nós dois vivermos. E esta é minha promessa a você. Sabe... Até agora eu pensei... Em cuidar de você como uma tarefa. Que cuidar de você é uma honra. É um privilégio. Esta cama... É o meu altar, senhor. E sobre ela está a mulher que amo. Eu a entrego em suas mãos. Ai, não é... É o meu altar. Que cuidar de você. Não se sair. Quem dá conta... Eu a�. Eu... 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 João! Oi! Entra! Obrigado. Desculpe ter vindo assim sem avisar. Imagina, tudo bem. Eu tenho a impressão de que não vamos mais correr juntos. Não é estranho? Foi a sua fidelidade que me atraiu. E é ela que o leva embora agora. Não é estranho. John. Oi. Phil, eu lamento incomodar você. Só quis passar aqui para lhe dizer que eu sinto muito. Você estava totalmente certo. A respeito de quê? Eu não me dedicar à firma. Eu pensei muito e entendo agora. Você estava certo. E a única solução para mim é lhe dar a minha parte. Lhe dar o controle da firma. Por que você está falando? Eu pensei muito e acho que é o melhor para todos. Então, eu... Eu só queria que soubesse disso. Lamento ter incomodado você e... Michelle. Michelle. Olá. Olá. De qualquer maneira, tenha um bom dia. Quem era ele? Eu acho que era o meu ex-sócio. Eu agradeço por terem vindo. Houve algumas mudanças aqui na Brighton, associados. Temos boas notícias. E temos uma outra boa notícia. A boa notícia é que não vamos mais ter problemas com o John... Saindo das reuniões e afugentando os clientes. O que fez? Escondeu o VIP dele? Não é isso. Ele saiu da companhia. O quê? O quê? Você deve estar brincando. Então, qual é a outra boa notícia? A outra boa notícia... É que agora eu assumo a firma. Sem querer ofender, Phil. Mas sem o John, não sei... Se será possível ir em frente. Sem o John? Dá um tempo. Ele não tem estado aqui já há três meses. O que há? Vamos conseguir! Onde está o espírito de luta de vocês? E quem vai cuidar dos clientes europeus? John levou três anos para que assinassem aqueles contratos. E eles nem querem falar com você, Phil. Enviaremos flores. Não está abafado aqui? Olha, eu estou com você, Phil. Mas não estou certo se conseguiremos convencer os outros. Vamos convencê-los. Nós precisamos. O carro da lavanderia chegou? E aí, tio Phil, como está? Tudo bem, já soube? Não. Alguma coisa errada? Nada. Aliás, muita coisa. Por exemplo? Seu pai passou o controle das ações da companhia para mim. É mesmo? É mesmo. Foi um desastre. O que, qual é o seu pai? Mas por que ele agiu assim? Ah, ele largou tudo em cima de mim e se mandou. Agora o pessoal do escritório está nervoso? Alguns se demitiram. Eu não quero contar aos clientes e perder mais do que empregados. Sabe o quanto ele é valioso para a companhia? Ele não pode fazer isso. Entendo. O papai tem sofrido muita pressão com a mamãe. Olha, há um monte de profissionais em vários lugares que podem cuidar muito melhor da sua mãe do que o seu pai. Você nunca o viu cuidando dela. Será que vão colocar uma colher e meia de mel no chá dela, do jeito que ela gosta? Eles vão ler a Bíblia para ela e pentear seu cabelo todas as noites? E não saber qual é a cor predileta dela? Fala, tio Phil, eu gosto muito do senhor. Eu sempre gostei e vou gostar sempre. E agradeço pelas coisas que tentou me falar sobre a vida. Mas tem que entender uma coisa. O meu pai, ele vive todos os dias de acordo com os princípios da Bíblia. E olha, eu sei que isso não significa nada para o senhor, mas... eu tenho que lhe perguntar. Sobre que princípios o senhor vive? Se quiser encontrar o papai, ele deve estar na casa do Alexander. E então eu fiz o que me disse, Alexander. Eu deixei tudo de lado. E entreguei a ela. Entreguei a Deus. Eu sinto... paz. Obrigado, Alexander. O que você está dizendo? O que você está dizendo? Aí eu vi o John se abrindo com você. O que você acha melhor não interromper? O que está havendo com ele? Deixou os negócios, largou a Júlia, largou a Ellen... Não sobrou nada. Como é que se tem paz deixando tudo de lado? Pensei que tivesse paz tendo essas coisas. É bem fácil de se entender. Mas não é tão fácil quando se trata de fazer. Acontece que eu acho que o que importa é reconhecer que existe alguém maior para nos ajudar a encontrar a verdadeira paz. Não fomos feitos para fazer isso sozinhos. Então como é que o John fez? Ele finalmente reconheceu que Deus é capaz de cuidar de tudo... que lhe entregamos para cuidar. E que não existe a verdadeira paz sem tal passo. Eu achei que Deus ajudava aqueles que se ajudam. como ele iria poder fazer... se ficou ocupado demais cuidando das coisas você mesmo. Veja bem... Deus nos ama tanto... que deu o seu único filho, Jesus Cristo... para morrer em nosso lugar. Então... ele o ressuscitou dos mortos... para provar que era seu filho. e para nos mostrar que nós também poderemos... ter a vida eterna. Ele se está disposto a fazer tudo isso... sem qualquer ajuda de nossa parte. Por que iria querer que carregássemos outros fados? Eu não sei. Bem... Ele não quer que os carreguemos. E a boa notícia é que... não precisamos. Ele é mais do que capaz de dirigir nossas vidas... se o deixarmos. Mas precisamos ter consciência de que precisamos dele. E então... aprender a confiar nele. Acreditar nele. Deixar que ele assuma o controle... e convidá-lo... a ser o senhor... de nossas vidas. Foi isso que John fez? E foi assim que conseguiu a paz que lhe faltava? Foi assim. Quero mesmo para você. Parece um negócio bom demais. Sempre tem a ver com negócios. Mas sabe... tem razão. É um bom negócio. Phil... Por que você não vai até o bosque... e conversa com o senhor? Deixe que ele assuma o controle de sua vida. Comece a sentir a força dele em ação. Não. Que valoriza a suaесте? Deixe que o ouve... Ouça, Phil. Senhor. Como ouviu a John e a mim... tantas vezes. Deus, o Senhor está aí? Está me ouvindo? Eu preciso do Senhor, Deus. Estou cansado de fazer tudo sozinho. Estou cansado de ser uma pessoa controladora, dizendo sempre a todo mundo o que fazer. Me perdoe, Deus. Me perdoe por ser tão egocêntrico. E por ser tão idiota. Me perdoe por isso, está bem? Pode me perdoar? Me modifique, Jesus. Está bem? Eu lhe dou o controle da minha vida. Venha e assuma a minha vida. Está bem? E me dê paz. Eu entrego ao Senhor. Me perdoe por isso, o Senhor. Combinado? Negócio fechado? Fechado. É um bom negócio. Me perdoe. Me perdoe por isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL